Oi, tranquilo? E aí, como é que estão as coisas por aí? Espero que tudo bem dentro do possível, né? Eu sou Alexandre Matias, esse é mais um que Matias, todo dia tô aqui no meu canal no YouTube comentando a vida e a morte desde que entramos nesse estado de quarentena eterna, em março do ano passado, poucos dias pra completarmos um ano quarentenados, vou falar especificamente disso quando chegar no dia 13, já já, tá chegando, tá chegando. E também dando dicas de filmes, discos, séries, livros e o que mais me dá na telha aqui, né? Hoje eu vou dar uma dica de um filme, né? Porque a situação tá complicadíssima no Brasil, né? Aos poucos, não sei se vocês viram, né? O Biden acabou de anunciar que talvez até em maio todos os norte-americanos adultos terão sido vacinados, né? Diferência que faz ter um presidente de verdade, né? Em vez desse saco de merda que tá lá no Palácio do Planalto, querendo que todo mundo morra. Chamar esse cara de genocida é melhorar ainda a imagem dele, sabe? Ele é só um um emissário da morte, sabe? Uma coisa bem mais deprimente do que um cara que mata pessoas em massa. E, assim, né? Mais um dia em que batemos um recorde de mortos em 24 horas. Quase 1.700 brasileiros se foram e a vida continua, né? Tá todo mundo passado, né? Todo mundo, de alguma forma, anestesiado, né? Foda, porque quem tem a sensibilidade mais aflorada de um jeito ou de outro sente mais, né? Inevitável e quem não tem começa a sentir, né? Porque se você não sente isso, cara, tem alguma coisa errada, cara. Não dá pra tratar isso só como um número, não. Pensa só na quantidade de gente, que são 1.700 pessoas. Com quantas pessoas, 1.700 pessoas dá pra lotar aqui e espaço, né? E aí você tem uma ideia que isso tá morrendo diariamente. Se os 1.500 que rolaram na semana passada eram equivalentes a oito aviões da TAM caindo no mesmo dia. E fora aí o cara sabotando vacina, né, cara? Tanta merda, tanta merda. Vou falar de uma coisa pra fugir um pouco dessa vibe ruim. Vou falar de um filme de terror feito no Zoom que se passa durante a quarentena. A situação tá tão deprimente que, infelizmente, é isso, né? A gente vai ver um filme de terror que se passa no Zoom durante a quarentena. Esse é o nome, esse é o mote do cuidado com quem chama. Eu vou falar um pouquinho mais do filme também sobre o título, né? Porque se você procurar cuidado com quem chama no Netflix, que é onde tá, isso você não acha. Você tem que procurar o nome inglês ou o nome espanhol. Cada um eu já falo mais disso, bem como eu falo sobre o Altos Massa, o programa que eu faço com o Pablo Miasawa toda, a cada 15 dias. E hoje a gente fala de movimentar o corpo, a importância disso. E amanhã tem Rádio Trabalho Sujo, já digo qual que é o assunto dessa quarta edição do meu programa que conta histórias sobre a história da música. Mas vamos começar falando sobre esse filme, né? Tipo, é uma coisa que comentei aqui bastante durante todo o climatismo ano passado, que a gente não viu o coronavírus entrar no mundo da ficção, né? As séries, os filmes, todos eles ainda se passam numa época em que não teve coronavírus, as coisas tão normal, né? Você não tá vendo ainda pessoas de máscara, né? Toda coisa da quarentena, isso não entrou nesse mundo da ficção, embora aos poucos tenha entrado, né? A gente já tem aí episódios e séries que tratam disso, né? E a tendência, né? Tem o filme do Michael Bay, que fala sobre o Covid-23, que fez o Covid-19 e mutar pra durar mais cinco anos, que na época que ele lançou o trailer desse filme, todo mundo falou, cara, que coisa de mau gosto e triste ironia que nos pega, assim, no contrapé fudido. Mas esse filme, chamado Host, em inglês, né? É o mesmo, quase o mesmo título de um dos melhores filmes do diretor do Parasita, que chama The Host e também tá no Netflix, eu não falei dele aqui, é um filme que inspirou, inclusive o Cloverfield, que foi produzido pelo J.J. Adams, um chama The Host, o hospedeiro, que está com os dois títulos, esse outro que eu tô falando chama-se Só Host, filme que foi produzido no ano passado, claro, pelo diretor Rob Savage, ele já tava com a ideia de fazer um filme sobre Zoom, sobre teleconferência, era uma coisa meio de uma piada e tal, eu tava já estudando isso antes da quarentena chegar. Na hora que a quarentena virou, ele falou, pô, peraí, peraí, as pessoas só tão se comunicando com isso, acho que dá pra brincar com isso. E ele cogita a possibilidade de seis amigos fazerem, através do Zoom, um ritual pra falar com o além do Zoom. Através do Zoom, chamam, inclusive, uma pessoa mais experiente pra dar dicas pra eles e tal, tem todo o procedimento ritualesco, né, tem que ter uma vela, tem que ter alguma coisa que lembre alguma, algo muito específico pra você e o filme vai aos poucos criando essa expectativa ao mesmo tempo que vai apresentando os seis personagens, né, são cinco garotas e um cara, e além dessa pessoa que vem de fora. Toda a interface do filme é como se a gente estivesse vendo o Zoom, né, então tem ali o botãozinho de compartilhar a tela embaixo, botãozinho pra gravar, fica ali o tempo todo no cantinho, ali mudando entre... você vê todo mundo como uma galeria, ou vê só a visão de quem tá falando, tem esse experimento estético aí que é bem interessante e funciona muito bem, assim, os créditos finais são geniais, mas aí alguma coisa dá errado. Eles fazem uma coisa que não tava no script e as coisas fogem de controle, e aos poucos o filme começa a ficar bem pesado. É um filme que, assim, se você não gosta de filme de susto, melhor não assistir à noite. Mas se você gosta, é um prato cheio. Ele tá ali junto, que é um documentary, né, um documentário falso, né, ou como esse subproduto do filme de terror é colocado, que é o found footage, né, gravações encontradas, como o melhor exemplo disso é o Bruxa de Blair, que também conta a história de umas fitas que foram encontradas, nesse caso não é uma fita, é uma extensa gravação, né, que a gente vê ali em tempo real. E, cara, é muito bom, é muito bom. É divertido, assim, não muda a vida de ninguém, mas a ideia de conseguir trabalhar no Zoom e fazer com que isso consiga te convencer... Tem toda uma coisa que o filme foi dirigido totalmente remoto, inclusive toda a parte técnica de captação de som, movimentação de tela, de câmera, né, os efeitos especiais, né, algumas coisas acontecem, isso foi tudo coordenado à distância com os atores mesmo fazendo, principalmente as atrizes, né, o elenco é basicamente feminino, fazendo toda a parte técnica também. E demorou, acho que menos de dois meses, desde a ideia, ah, beleza, a gente já tem esse primeiro conceito até ser lançado, ele foi lançado dentro de um canal de streaming em inglês. Fez muito sucesso, não comercial, mas foi um filme que, no geral, recebeu um monte de crítica boa, é super divertido, dá uns bons sustos, tem um final ótimo e recomendo aí como uma forma da gente tirar um pouco a cabeça dessa matança que está acontecendo aí no nosso país, dessa paranoia com vacina, enfim, todas essas merdas que a gente está tendo que conviver. Aí vai procurar um lado mais de conforto num filme de terror que se passa durante a quarentena, filmado através do Zoom. Ai, ai, só rindo para não chorar, né, bicho? Difícil. Falando do Autos Massa, programa que se você assinou o meu canal e apertou o sininho, já recebeu a notificação. E está muito massa a resposta para esse programa, né? Eu e o Pablo sempre puxamos alguns assuntos que, de alguma forma, estão relacionados à cultura, mas não à cultura como a gente entende essa coisa de ficar comprando produtos e livros, discos, filmes, essas coisas. A gente tem uma abordagem mais ampla do que a cultura e, dessa vez, a gente fala sobre o culto ao corpo, né? Como isso é importante, especificamente na gente de humanos aqui, que está o tempo todo mais preocupado com esse tipo de coisa, e acaba deixando a questão da saúde física em segundo plano, né? Especificamente os homens, né? Os homens têm essa nóia de não tomar cuidado e tal. E eu estou curtindo muito como vocês estão interagindo com o Autos Massa. depois vou comentar alguns comentários lá e, de longe, o programa que mais tem esse retorno de vocês. E aproveitando aí a deixa, aproveita para deixar o seu comentário, se você já viu esse filme, o que você está achando dessa época de merda que a gente está vivendo, manda o like aí também, assina o canal, aperta o sininho e também estou no Apoia-se. Queria agradecer a todo mundo que está colaborando com o meu trabalho no Apoia-se. Sou muito grato a todos vocês que estão recebendo aí as newsletters no fim de semana e, né, convidando você que está acompanhando o meu trabalho diariamente ou esporadicamente para também colaborar, afinal de contas, tempos difíceis para todos, né? Eu, inclusive, entendo algumas pessoas que pararam de colaborar porque, né, está complicado, né? Não vou ficar guardando rancor sobre isso, acontece. Mas se você gosta do meu trabalho e quer me ajudar, apoia.se barra trabalho sujo. E amanhã tem Rádio Trabalho Sujo, o programa que eu inventei para falar sobre histórias da história da música. Mas eu vou falar de uma canção, de como o Bowie quase fez a versão em inglês para a música que originou My Way, que foi eternizada pelo Frank Sinatra, e como, a partir disso, ele transforma em uma de suas melhores canções. O programa vai estar lá um pouco mais tarde, né? O Rádio Trabalho Sujo, você sabe que entra um pouco mais tarde por conta de também estar no Spotify, esse movimento que aos poucos estou fazendo de pegar os meus programas aqui no YouTube e colocar também no Spotify. Por enquanto, tem só o Rádio Trabalho Sujo, mas em breve teremos novidades. E, portanto, esse programa vai abrir lá pelas quatro, quatro da tarde, que também está no Dub Lab. No mesmo tempo, os links vão estar na descrição do programa e o programa em si é a fita bruta dessa gravação. Então, às vezes, erro, volto, depois eu vou lá e edito o áudio bonitinho, coloco as músicas, né? Infelizmente, não dá para colocar as músicas no YouTube, porque senão rola aquele grampo dos direitos autorais, prefiro não correr esse risco, mas lá, tanto no Dub Lab quanto no Spotify, estou tocando as músicas inteiras. E assim encerro mais um Climatias. Perguntaram aí do Festa Solo, né? Estou dando um tempo de Festa Solo. Muito trabalho vindo aí, felizmente, né? O março está bem agitado. Depois eu falo o que tem pintado aí, porque algumas coisas são públicas. Acho que tudo é público, né? Tem um curso vindo aí, tem uma cobertura que eu vou fazer de um evento foda e tem um evento que vai ser lançado também gratuito, enfim. Novidades em breve, né? Junto com, claro, o aniversário de um ano do Climatias, que acontece no dia 17 de março. E vamos esperar, né? Assim encerramos mais um programa e até amanhã.